Olá galera que me segue aí no canal Tô aqui começando o dia aqui Tirando um leitinho aqui da vaquinha Pra gente tomar com café Ô raça, ô Tá vendo que tá gravando Querendo deixar eu tirar o leite Não, né? Calma Ô, 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 ô Aí peço desculpa aí pra galera Que não postei mais nenhum vídeo aí Porque Não deu certo pra postar, né? Tô planejando aí a retirada do mel Da abelha aqui que botou Uma gerardinha pra correr A abelha é muito valente Agora da próxima vez a gente vai Colher o mel dela Ela é valentona E ela tá aqui perto do curral dessas vacas Tô com medo dela atacar essas vacas, né? E vou prosseguir aqui o vídeo Tirando aqui um pouco de leite Pra gente tomar já com café ali Daqui a pouco, né? Essa vaca eu deixei eu tirar Depois que eu comecei a gravar aqui Ela se zangou Fiz andar um pouquinho, né? Aqui é a demonstração aqui Da retirada do leite aqui Peço atenção aí, ó E aqui eu vou me ser Encerrando o vídeo Até a próxima Se Deus quiser Eu e o Gerardinho Vamos tirar aquela Aquela abelha italiana Muito valente Mas a gente vai, se Deus quiser Conseguir tirar aquele mel dela aí Então aí colher o mel E deixar ela aí bem Pra ela produzir mais mel, né? Na próxima florada que tiver aí Ela produz mais mel E a gente tira de novo, né? Um abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau